Pessoal, Cauê Moura fez um vídeo falando sobre NFT, novo tipo de criptoativo que tem surgido aí e aparecido em vários jogos, inclusive Play to Earn. Eu pessoalmente tenho jogado o Mir 4 e acho que é um jogo interessante e acho que de fato tá pra surgir aí toda uma nova economia baseada em NFT. O Cauê Moura tem uma perspectiva mais à esquerda, aliás eu pessoalmente, quando tinha lá meus 15, 16, 17 anos, assisti muito Cauê Moura. Então eu gostava de ficar assistindo vídeo de ateu, né? Aquele ateu militante que a mãe falava vai com Deus e falava Não existe! Era meio pirralho assim. Você não sente vergonha de falar isso em voz alta? E aí assistia, né? Tinha toda uma rede de vlogueiros ateus e etc. Hoje em dia eu não vejo mais, não sei se existe ainda. Mas enfim, Cauê é um cara que eu pessoalmente, com a minha experiência no parlamento, né? Entendo que tenha quatro tipos de pessoas, quando você fala de posicionamento político, né? Uma pessoa que de fato acredita, né? O primeiro tipo é a pessoa que de fato acredita naquilo que tá defendendo, né? Tá bem intencionada e acha que a sua tese é a melhor tese pra dar a melhor condição de vida pras pessoas mais pobres, etc. Pra desenvolver o país e tudo mais. Outro tipo de pessoa, o pilantra, né? É o cara que não acredita naquilo que ele tá pregando e mais do que isso, né? Rouba dinheiro, leva vantagem, né? Ilegal, né? O criminoso, em cima da sua picaretagem. Tem o outro cara que é o populista, né? Ele não chega a ser pilantra, ele não chega a cometer crime, mas ele prega pra uma torcida coisas que ele mesmo não acredita, né? Então no parlamento é comum escutar expressões como, olha, eu tenho tal posição, mas o meu eleitor não entende, né? Então é um cara que não acredita naquilo que ele tá falando, né? Prega ali pra ter um mandato, pra ter audiência, enfim. Mas não de fato acredita que aquilo seja o melhor caminho, que aquela figura política seja a melhor, né? Acho pra mim esse é o terceiro tipo de pessoa. Não comete crime, não rouba, né? Mas também não fala aquilo que acredita. Tem um outro tipo de pessoa, né? Que é aquela pessoa com a qual você discorda, mas você sabe que aquela pessoa tá bem intencionada, né? Ou seja, você sabe que quer seguir um caminho diferente da dela, né? Mas aquela pessoa tá bem intencionada, né? Você consegue ter um debate saudável com ela, porque os dois estão bem intencionados, só que você tem discordância de caminho. Então tem vários parlamentares à esquerda que eu sei, que de fato acreditam naquilo que estão falando, mas eu tenho discordância com eles sobre caminho, né? A gente tem a mesma finalidade, né? Dar um acesso melhor à educação básica de qualidade pra mais pessoas, né? Erradicar pobreza, erradicar neofabetismo, só que a gente tem caminhos diferentes, né? Então você tem uma divergência ali com aquela pessoa de visão de mundo, mas você sabe que ela tá bem intencionada. Eu acredito que o Cauê esteja nessa quarta categoria, né? Que é a pessoa que você discorda, mas que tá bem intencionada. E eu tô fazendo esse vídeo justamente pra rebater os pontos que ele colocou, que pra mim, né, mostram uma ignorância em relação ao que é o NFT. Vamos continuar falando de coisas inúteis que tiram dinheiro de otários pro Vassaro, pode ser? Vamos falar de NFT. E a própria definição de capitalismo e a evolução do capitalismo ao longo da história. O capitalismo trabalha basicamente explorando a escassez, certo? Não. Pro Elon Musk poder ter tudo, muita gente não tem nada. Você não sente vergonha de falar isso em voz alta? Mas é claro, claro, que antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra que você... Do botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar também que tem o manual de debate político já à venda. O link tá aí na descrição do vídeo. Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto, né, que o Cauê Moura coloca é que o capitalismo explora escassez. O capitalismo trabalha basicamente explorando a escassez. Não é que o capitalismo só sobrevive na escassez, só sobrevive na desigualdade. Pro Elon Musk poder ter tudo, muita gente não tem nada. Bom, o que o Cauê ignora é que a escassez é a primeira regra da economia. E não é da economia liberal, né, ou social-democrata. É pra todos os economistas, né, do conceito científico, né, da ciência econômica, a escassez. Nós estamos num mundo de recursos escassos, né, não é o capitalismo que tornou os recursos escassos. Não existe nenhum tipo de recurso que seja infinito, né. Mesmo coisas que a gente tem, né, como dadas, como, sei lá, luz do sol, né, ela é finita, né. Só que não é finita o suficiente, né, a ponto de você ter uma escassez que você precise ter, né, um, sei lá, um controle ali de quem consome mais, quem consome menos luz do sol, né. É uma coisa que tá aí aberta, disponível pra todos, mas mesmo a luz do sol é uma coisa escassa, é uma coisa que um dia vai acabar. Muito bem. Então nós estamos num mundo de recursos escassos, não é o capitalismo que gera escassez. Mais do que isso, né, não é o capitalismo também que institucionaliza exploração, né. Você tinha escassez, aliás, você tinha muito mais escassez de recursos de qualidade de vida na Idade Média, né, antes do surgimento do capitalismo, né. As pessoas viviam em condições muito piores, né, antes do advento do capitalismo e isso já serve como uma refutação inicial. Porque se no capitalismo funcionasse apenas com base na escassez, com aumento de produtividade, né, você teria, as pessoas da Idade Média ficariam mais pobres, os pobres da Idade Média ficariam mais pobres e os ricos, os nobres, os reis da Idade Média ficariam mais ricos. Não foi isso que aconteceu, né, com o advento do capitalismo e tem um gráfico, né, maravilhoso sobre isso que mostra como, com o avanço do capitalismo, a pobreza, né, no nível global, né, diminuiu. Ou seja, todo mundo ficou mais rico, todo mundo teve acesso a mais bens e serviços, porque Mises, né, economista da escola austríaca, definia o capitalismo muito bem, que não é só produção em massa, é produção em massa para as massas, né. E justamente por isso você democratiza o acesso a bens e serviços que antes eram, assim, hoje um cidadão de classe média, né, até de classe média baixa, tem acesso, né, a uma qualidade de vida, tem acesso a serviços, tem acesso a bens. Que reis do século passado não tinham, né, justamente por causa dessa melhora na qualidade de vida global, né, ou seja, não é, né, pra um sujeito, né, ter muito dinheiro, o outro precisa ter pouco. E esse é justamente, né, o outro ponto que o Cauê Moura fala, né, ó. Pro Jeff Bezos ir pro espaço, tem que ter gente passando fome. É a falácia da economia como um jogo de soma zero, né, o que que é um jogo de soma zero? É um jogo que pra um ganhar o outro precisa perder, né, como você tô lá jogando com fichas de pôquer, né, um número limitado, não posso mais colocar fichas de fora naquele jogo de pôquer, pra alguém ganhar, outra pessoa precisa perder, né, não tem como duas pessoas ganharem, né, ah, tem uma mão, você tem outra mão, nós dois saímos ganhando, sei lá, vamos fingir que a gente empatou na mão, né, o que que vai acontecer? Ninguém vai ganhar nada, né, soma zero, você vai continuar a mesma coisa, né, agora, pra alguém ganhar, né, ou a outra pessoa precisa perder. Não é isso que acontece na economia, justamente porque você tem aumento de produtividade. O aumento de produtividade significa produzir mais, ter mais produtos e ter mais serviços com a mesma quantidade de recursos. Um exemplo mais clássico de todos, né, é o exemplo malthusiano, né, o que que o Malthus dizia? O Malthus dizia que ia chegar um momento que a humanidade ia morrer de fome porque o número de pessoas cresce em PG, né, em progressão geométrica exponencialmente, e o alimento cresce em PA, né, progressão aritmética, porque você tem terras limitadas. Se você tem terras limitadas, mas o número de pessoas no mundo cresce de maneira ilimitada, eventualmente a gente vai ter uma grande crise de fome porque não vai ter comida pra alimentar aquelas pessoas. Afinal de contas, os recursos são limitados, o número de terras são limitados. Vai chegar um momento em que todas as terras agricultáveis do mundo já vai ter plantação, né, já vai estar produzindo comida e não vai mais ter onde produzir. O que que aconteceu? O que refutou a tese do Malthus foi o aumento de produtividade. Foi o fato de que a humanidade passou a produzir mais alimento num terreno, utilizando terrenos menores, né, utilizando uma quantidade muito menor de terra do que você utilizava antes. Seja com manipulação genética dos alimentos, seja com uso de defensivos agrícolas, uso de maquinário, enfim, diversas técnicas que fizeram com que a produtividade aumentasse. E justamente por isso, hoje você tem cada vez menos pessoas passando fome, né, quando você analisa dois séculos pra cá, né, menos pessoas passam fome, menos pessoas são pobres. Com aumento de produtividade, né, a tendência é que cada vez mais pessoas tenham acesso a bens de consumo. Isso porque, né, e aí um princípio liberal do capitalismo, capitalismo é feito, né, em sua natureza de trocas voluntárias. E numa troca voluntária, justamente pela economia não ser um jogo de soma zero, as duas pessoas saem ganhando. Por que as duas pessoas saem ganhando? Porque o valor das coisas é subjetivo. Se eu compro um pão, isso significa que eu valorizo mais o pão do que o dinheiro que eu tô dando por ele. Se o padeiro tá me vendendo pão, significa que o dinheiro vale mais pra ele do que o pão que ele tá me vendendo. O que significa que depois de eu comprar o pão, eu tô numa situação melhor do que antes. Por quê? Porque eu tô trocando uma coisa que eu valorizo menos por uma coisa que eu valorizo mais. E o padeiro é a mesma coisa. Ele tá dando um pão que é uma coisa que ele valoriza menos, que ele produz em massa, pra uma coisa que ele valoriza mais, que é o dinheiro, né. Então, as duas, depois de uma troca voluntária, as duas partes saem ganhando e justamente por isso, né, no capitalismo, pra uma pessoa ficar mais rica, a outra não precisa ficar mais pobre, né. Aliás, uma das principais pressões, né, pra que se acabasse o regime de escravidão, né, não foi só uma pressão moral, né, porque escravizar as pessoas é errado. Também foi uma pressão econômica, liberal, capitalista. Porque pro liberalismo, pro capitalismo, interessa mais você ter, né, falando de uma perspectiva aqui, é absolutamente pragmática, né. Vamos esquecer todas as coisas fundamentais do que é fundamental que a gente defenda, óbvio, dos direitos humanos, da liberdade, etc e tal. Vamos pegar de uma perspectiva única e exclusivamente econômica, egoísta, de ganância, só da parte da ganância do ser humano, né. A pressão econômica veio porque interessa ter mais mão de obra assalariada, né, justamente porque você tem, pra que você tenha mais consumidores, mais consumidores você tenha mais produção, com mais produção mais lucro, com mais lucro você tem mais investimento e inovação, com mais investimento e inovação você tem mais produtividade, com mais produtividade você produz mais e investindo menos e consegue retroalimentar esse ciclo de geração de riqueza, né. É claro que, ah, eu tô falando que capitalismo é perfeito. Não, óbvio que não, o capitalismo tem suas falhas, né, o capitalismo tem os seus problemas, você tem diversos fenômenos também que você faz com que o acúmulo de riqueza também resulte em acúmulo de poder político e aí com o acúmulo de poder político aquele cara utiliza a riqueza dele pra barrar outros atores de mercado, pra barrar que mais pessoas empreendam, que mais pessoas cheguem naquele patamar que o cara chegou, justamente criando barreiras de entrada pra qualquer mercado que seja, seja desde você criar um novo banco, né, até você criar, sei lá, uma nova rede de restaurantes, né, então você tem problemas do capitalismo que precisam ser enfrentados, não é perfeito. Agora, é falso você admitir que no capitalismo pra uma pessoa ficar mais rica, a outra pessoa ficar mais pobre, ou que é o capitalismo que gera escassez no mundo. Escassez é a lei da economia, né, pra qualquer ideologia que você pode ser comunista, escassez continua sendo a regra do mundo e justamente por isso que em economias comunistas, né, planificadas, você precisa ter o planejamento central, né, o quanto você vai produzir de cada coisa, né, qual a necessidade de cada cidadão pra você decidir onde é que aqueles meios de produção estatal vão investir, né, então mesmo, né, o comunismo trabalha dentro de uma perspectiva de escassez, porque é a perspectiva do mundo real, né, muito bem. E se fosse o caso, né, se por um capitalismo começou a enriquecer, a outra precisaria empobrecer, o próprio Cauê Moura seria um explorador, né, o Cauê Moura é um sujeito que tá no 1% mais rico da população, o 1% mais rico da população brasileira são aqueles ali que recebem, em média, mais de 30 mil reais por mês, né, não precisa ser milionário ou bilionário pra tá no 1% mais rico, né, justamente por isso, a maior parte, né, do 1% mais rico da população brasileira tá concentrada em servidores públicos federais, né, que são aqueles que têm os maiores salários, tanto em relação à iniciativa privada como em relação ao próprio setor público, né, recebe mais que os estaduais e recebe mais que os municipais, né, o 1% mais rico no Brasil, em números absolutos, né, é formado em regra dos servidores públicos federais, né, isso é estatística, né, esse é o número de pessoas mais ricas que a gente tem, juízes, promotores, servidores de ministérios, né, analistas do Banco Central, e por aí vai. Então o próprio Cauê seria um explorador, por ele ter uma renda, né, imagino, muito superior a 30 mil reais por mês, ele estaria, então, fazendo com que pessoas passassem fome, e não é o caso, né, não é o caso, porque, como eu disse, é uma questão de ganha-ganha, ele ganha dinheiro produzindo seus vídeos, as pessoas que assistem ganham com o conteúdo que ele produz, né, seja de entretenimento, seja de informação, qualquer que seja a razão pela qual as pessoas consumam, elas acham melhor gastar o tempo delas assistindo Cauê Moura do que fazendo outra coisa, né, então tá sendo uma transação benéfica pra elas, ao mesmo tempo tá sendo benéfico pras marcas que patrocinam, né, o canal dele, que divulgam, fazem propaganda no canal dele, e também tá ganhando com a publicidade, com a visibilidade que ele tá dando ali com seus seguidores. E é importante lembrar também que o liberalismo, ele não é só econômico, né, aliás, a origem do liberalismo não tem a ver com economia, tem a ver com política, né, vem ali das revoluções burguesas, né, burguesia é um termo que é muito pejorativamente utilizado hoje, mas o que que é a burguesia? Antes você tava lá numa sociedade feudal, na sociedade medieval, né, quem mandava é o rei e a nobreza, né, com base na quantidade de terra que você tinha, com base numa unção, suposta unção divina, com base no seu sangue, né, você é descendente de quem, e aí, de onde é que vem até o nome burguesia, né, burguesia é quem fazia comércio nos burgos, né, quem fazia comércio nas feiras, e aí uma camada da sociedade começou a enriquecer, uma camada pobre começou, da sociedade medieval, começou a enriquecer com esse comércio nos burgos, ia ser chamada de burguesia, só que essa gente começou a ter dinheiro, mas não ter poder político, porque o poder político era baseado, né, não era todo mundo igual perante a lei, né, a desigualdade era institucionalizada pela lei, né, as pessoas são diferentes de acordo com a definição legal, da família que elas nasceram, da quantidade de terra que elas têm, né, a própria lei determinava essa desigualdade, né, e uma das principais bandeiras do liberalismo é justamente essa igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, né, é óbvio que na realidade você tem distorções, essas distorções precisam ser combatidas, mas institucionalmente o que se defende no liberalismo é a igualdade perante a lei que não acontecia, né, no tempo medieval. Aí o cara fala, pô, peraí, eu tô aqui produzindo, tô gerando riqueza, faço parte da camada mais rica da população, e não tem o poder político, não tem o poder decisório, né, foi justamente essa revolta, né, da burguesia que fez com que ideais liberais, como a igualdade perante a lei, como a mobilidade social, ou seja, né, na idade medieval, em regra, o sujeito nascia pobre, morria pobre, nascia rico, morria rico, né, quem nasce nobre, morre nobre, quem nasce da família real, né, quem nasce realeza, morre realeza, por aí vai, né, um sistema de castas, né, não tinha o que a gente chama de mobilidade na pirâmide social, né, o cara não conseguia ascender, porque se aquilo, se a sua condição, seu status de vida já é definido por lei, por onde você nasceu, pelas serras que você tem, pelo seu sobrenome, logo, né, não tem como um pobre se tornar rico, um rico se tornar pobre, né, então uma das bandeiras do liberalismo é justamente a igualdade perante a lei, todo mundo, né, tem o poder dividido, né, uma cabeça, um voto, a própria democracia, né, uma concepção burguesa, né, por quê? Porque a igualdade perante a lei interessa, né, aqueles que queriam acabar com o direito hereditário, com o direito dado por divindades, né, e etc e tal, então a concepção, né, inicial do liberalismo é justamente de combate ao privilégio, de combate à desigualdade, né, de poderes, à desigualdade de direitos, né, e justamente nesse sentido que surge o liberalismo político. Muito bem, aí ele avança pra NFT, né, o que é NFT? NFT é uma tentativa de criar escassez num mundo que não tem escassez. Por que uma blusa da Supreme vende por mil reais? Porque só tem poucas, né, é a escassez. Eu não senti que orgulho de colar isso, um inglês alto. Então, na internet, todo mundo pode ter um JPEG, vai lá, copia e cola aquele JPEG, NFT é uma tentativa de que, ó, o sujeito tem agora propriedade desse JPEG e ninguém pode copiar. Era um JPEG, é um JPEG. Tenha você um computador da NASA, um iMac de 60 mil reais, ou um Moto G, você pode ter uma imagem no seu celular. Primeiro que esse é um conceito equivocado, né, o que é NFT? NFT é um token não fungível, né, fungível. O que é fungibilidade? Fungibilidade é um conceito que a gente utiliza muito no direito, né, que é uma coisa substituível, né, então uma coisa é eu contratar um pintor pra pintar a parede da minha casa. Se eu contrato o pintor pra pintar a parede da minha casa, ele fala, putz, fiquei doente, não vou conseguir ir, mas tô mandando um amigo meu que vai pintar pra você. Beleza, perfeito, não tem problema a outra pessoa pintar a parede da minha casa, eu quero que pinte a parede da minha casa. Esse é um serviço, exemplo de serviço fungível, né, substituível, né, não é o cara que eu contratei que necessariamente precisa prestar pra satisfazer aquele meu contrato. Não fungível, um exemplo de coisa não fungível. Ah, eu contratei o Picasso pra fazer um retrato meu. Aí o Picasso fala, putz, não vou conseguir fazer, eu vou mandar um amigo meu pra fazer. Não, pera aí, eu contratei uma pintura do Picasso, eu quero a pintura do Picasso, eu não quero de outro cara. Então, isso é infungível. Quando eu contrato um cara que eu quero que aquele cara faça aquele serviço pela peculiaridade dele, pelo intelecto, eu quero um projeto de uma casa desse arquiteto. Ah, vou mandar um amigo meu, mas pera aí, esse seu amigo não tem a sua experiência, não tem o seu renome, né, não tem a sua fama, eu quero isso. Então, fungibilidade é isso, né, você ser substituível ou não, não é uma coisa necessariamente ligada à escassez. Mesmo porque, mesmo porque, né, o conceito de um token não fungível, se você vai pegar lá as obras de arte, né, as imagens feitas ali, vendidas, né, com um token NFT não fungível, você pode muito bem, né, ou sei lá, o mesmo macaco que o Neymar comprou recentemente lá, do clube dos macacos lá de NFT, eu posso copiar, colar aquela imagem, colocar na minha foto de perfil, eu posso colocar como wallpaper no meu computador, eu posso fazer o que eu quiser com aquela imagem, né, só que não vai ser, não vai ser a imagem original. Da mesma maneira como eu posso imprimir uma Monalisa lá em casa, é, e colocar na parede de casa, ela não vai valer, a mesma coisa, óbvio que é a Monalisa original, mas eu tenho completa liberdade de ir lá imprimir e colocar na minha casa, né, agora, então não é um conceito que está sendo artificialmente criado, né, é um dado da realidade, ó, uma coisa é você ter, é, agora, no mundo digital, eu consigo ter um token que verifica se aquilo é o original ou não, né, é um conceito que já existe transferido para o mundo virtual. E NFT também, né, tem um aspecto fundamental que é de moeda, e na moeda a escassez é importante porque quando não tem escassez na moeda, quando a moeda não tem lastro, isso gera inflação, porque a moeda é um produto como qualquer outro, a moeda é uma comodito como qualquer outra, o real é uma comodito como qualquer outra, quanto mais o Banco Central imprime, menos vale, quanto mais produto tem no mercado, assim como se tiver mais garrafa d'água, a garrafa d'água vai valer menos, se tiver mais dinheiro no mercado, o dinheiro vai valer menos. Eu tô falando sério. E nesse sentido também que surge NFT, pra você ter uma reserva de valor, você saber que aquilo é escasso, te dá uma segurança de que aquele valor não vai desabar da noite pro dia. E isso é importante pra uma moeda, porque a moeda precisa ter confiança, precisa ter credibilidade. Antigamente você tinha um lastro ouro, por exemplo, olha, esse papel aqui que você tá segurando, né, esse real, equivale a lá 001 barra de ouro que tá lá guardado no banco. Existe fisicamente aquele bem que aquele papel moeda tá representando. Ao longo do tempo, as moedas nacionais foram evoluindo, né, pra mim não foi uma grande evolução, né, mas foram se desenvolvendo, e aí mudaram pra ter um lastro político, né, pra ter um lastro na confiança, na credibilidade do país, né, na capacidade daquele país pagar as suas dívidas, na capacidade do governo de pagar as suas dívidas, né, então a moeda vale mais ou vale menos, né, conforme aquele país tem uma economia sólida, né, tem uma produtividade sólida. Se aquele país começa a imprimir dinheiro adoidado, não só o valor do dinheiro vai diminuir porque você tem mais dinheiro circulando, como também menos pessoas confiam naquele dinheiro e querem deixar os seus bens naquela moeda daquele país. E justamente por isso surge a NFT, né, como reserva de valor, inclusive, pra que as pessoas não percam poder de compra com seus bens. E quem mais perde com inflação, quem mais perde quando a moeda perde valor, é o mais pobre, né, é o mais pobre. Quem estuda a história ou viveu, né, anos 80, anos 90 de hiperinflação, sabe, o mais rico com a hiperinflação, ele coloca a moeda dele fora, ele investe em bens de fora, ele compra uma casa que ainda também não tem, não sofre tanto impacto da inflação, ele investe em bens que rendem mais do que a inflação. O rico pra inflação, ele pode até ficar mais rico com a inflação, eventualmente com as decisões de investimento que ele fizer. O pobre não tem essa escolha, porque o pobre precisa usar o dinheiro que ele ganhou no mês pra comer, senão ele morre. Três semanas sem comer nada! Então ele necessariamente vai gastar, né, vai ter o seu poder de compra corruído, porque ele não tem meios de guardar ou de investir aquele dinheiro em qualquer lugar que não tenha o valor corruído pela inflação. Então a escassez da NFT não é uma questão de exclusividade, não é um luxo. Ah, não, né, é diferente do exemplo lá, por que uma blusa da Supreme lá custa mil reais? Por que uma blusa da Supreme vende por mil reais? Porque só tem poucas. É diferente do status, de você ter um item por status, né, como as grandes marcas, Prada e tal, vendem pelo status, vendem pela exclusividade, né? É diferente uma coisa, é você ter uma exclusividade, né, só pra você vender pros outros que você é foda. Outra coisa é você ter escassez pra manter a reserva de valor daquele produto, né? Se você sabe que existe um número limitado daquelas coisas, né, você tem segurança de manter o seu dinheiro investido naquela coisa, justamente sem perder valor ou até ao longo do tempo, pelo contrário, deflacionando, né, que é quando o dinheiro ganha valor, né? E deflação também não é, é um fenômeno que a gente não conhece aqui no Brasil, mas também não é uma coisa boa, né? Fala, mas como assim? Não é uma coisa boa? O meu dinheiro vale mais? É que você muitas vezes entra num círculo vicioso, que é o caso do Japão, por exemplo. O Japão tem um problema de deflação, qual que é o problema da deflação? O problema da deflação é que o cara pensa, pô, por que que eu vou comprar, sei lá, uma televisão essa semana, se na semana que vem essa televisão vai estar valendo menos? Ou por que que eu vou comprar nesse mês? Por que que eu vou comprar nesse ano? Se depois vai estar valendo menos? Aí ninguém compra, ninguém compra os preços abaixo, a produção abaixa, preços abaixo, produção abaixa, os empregos baixam, tem menos gente consumindo, tem menos gente empregando, tem menos gente empregando, a economia não anda. E aí você fica nessa estagnação, então a deflação também é um problema. O ideal é que você tenha uma estabilidade ali no poder de compra das pessoas, no poder de compra da moeda, e que o poder de compra das pessoas vá aumentando, porque o salário vai aumentando, porque a produtividade vai aumentando, e por aí vai. Enfim, para arrematar, NFT não tem nada a ver com exclusividade de aumentar a desigualdade social, de rico, nem coisa nenhuma. Capitalismo não tem nada a ver com um sujeito ganhar para o outro perder, pelo contrário, no capitalismo, a qualidade de vida, e isso você pega todos os índices, todos os índices. Vamos pegar a mortalidade infantil, com a advento do capitalismo, teve menos mortalidade infantil. Quem mais sofre com mortalidade infantil? Pobre? Só porque a gente vem da roça, é... Analfabetismo, com a advento do capitalismo, menos pessoas estão... Está democratizado o acesso à escrita, e quem mais sofre com a analfabetismo? Mais pobre. Acesso ao saneamento básico, aumentou com a advento do capitalismo. Também, quem mais sofre com o fato de saneamento básico? Mais pobre. Todos os indicadores sociais que você pega da revolução industrial para hoje, melhoraram. E tudo isso refuta de maneira cabal essa desigualdade ou esse jogo, essa teoria de que o capitalismo é um jogo de somar zero que para um ganhar, o outro precisa perder. Existem, existem, existem mecanismos no capitalismo que para um ganhar, o outro precisa perder. Agora, o capitalismo de maneira geral, global, não, pode gerar riqueza para todo mundo. Todo mundo pode estar melhor do que começou. Então, é isso. Um abraço. Foi já longuíssimo demais esse vídeo e até mais. Vamos lá.